O programa Entre Amigos desta semana recebe a cantora Branda Joia. Ela fala da sua carreira e planos no ramo da música. Recebe ainda os cantores Samuca, Kellen Christian e o MC Tonhão. Não perca! É neste sábado, às 19h, no canal 180 da Brisa NET. Esta é uma parceria com a TV Câmara de Fortaleza.